Napoleão e o seu exército, eles atacaram o Egito. E Napoleão trouxe consigo aproximadamente 100 estudiosos. E à medida que esses estudiosos escavavam no Egito, eles encontraram uma pedra. Um dos achados mais fantásticos da história. Chama-se a Pedra de Roseta. Essa pedra era escrita em três línguas. Hieróglifos, aquelas figurinhas desenhadas do Egito. Uma língua chamada Demótico, que era uma língua realmente em que havia uma escrita. E também era escrito em grego. Agora, ninguém conseguia entender os hieróglifos. Mas quando descobriram a Pedra Roseta, os eruditos, claro, já compreendiam o grego. E eles usaram, então, o grego como uma chave para decifrar os hieróglifos. E um erudito francês brilhante, e o seu nome era Jean-François Champollion, e ele conseguiu decifrar os hieróglifos. Ele descobriu a chave do mistério. E quando ele fez isso, os monumentos do Egito começaram a conversar. Coisas que estavam na Bíblia, que os eruditos estudiosos não podiam acreditar, elas vieram à luz. Vou dar a vocês um exemplo. Ali, com respeito à Pedra Roseta. E vejam que a Pedra de Roseta demonstra a veracidade da Bíblia. A Bíblia fala de uma nação antiga chamada de Osititas. Qual era o nome dessas pessoas? Vamos dizer juntos. Os Ititas. Ititas. Vamos dizer juntos. Ititas. Vocês estão prontos? Um, dois, três. Um, dois, três. Ititas. Belém, eu quero ouvir você. Belo Horizonte, eu quero ouvir você dizendo. Porto Alegre, eu quero ouvir você dizendo. Curitiba. Ititas. Vamos dizer Ititas. Eu estou ouvindo o pessoal lá de Manaus. Vocês estão ouvindo? Essas pessoas. A Bíblia os descreve como formando uma grande nação. Uma nação que lutou contra o Egito. Mas vejam aqui o problema. Não havia sequer um registro dos Ititas na história. Então, os céticos diziam. A Bíblia não tem verdade. Ela fala dos Ititas. Ela fala dessas nações poderosas. Elas falam que houve guerra entre essas nações e o Egito. Mas não há registro na história disso. Essas nações nunca existiram. Nós não podemos acreditar na Bíblia. Mas então eles acharam uma pedra de roseta. Então eles decifraram os hieróglifos. E todo aquele tempo em que os céticos diziam que a Bíblia não era verdade. Os monumentos do Egito. Eles, esses monumentos, tinham a história da batalha entre os Ititas e os Egitos. Esse tempo inteiro. Minha esposa e eu fizemos uma viagem faz 15 meses. Nós fomos às terras do Oriente Médio. Nós fomos ali para pesquisar, para fazer esta série. Eu quero lhes mostrar a escavação do Império Itita. Ali na Turquia. Aqui está o reino. Que os céticos diziam que não existia. Minha esposa e eu fomos até aquele reino. E não há nenhum estudioso hoje em dia que duvide da existência dos Ititas. Eles foram uma nação poderosa. Você pode ter confiança na Bíblia. Porque a Bíblia é uma mensagem de esperança. É uma mensagem historicamente precisa. O que a Bíblia diz é a própria palavra de Deus. Aqui é um acordo de paz. Que os arqueólogos descobriram. Entre Ramesses II e o rei dos Ititas. Entre Ramesses II, o rei do Egito e o rei dos Ititas. Nós não temos que ficar duvidando. Será que a Bíblia é verdade? Porque as profecias que tem séculos já foram cumpridas. O que aconteceu com a magnificência do Egito? O que aconteceu com o seu esplendor? Vocês sabem que por 500 anos, Memphis era a capital do Egito. Mas a Bíblia fez uma predição. Vocês veem que Memphis era o centro de idolatria. E a Bíblia diz. Assim diz o Senhor. Também destruirei os teus ídolos. E então a palavra de Deus predisse. Que os ídolos do Egito seriam derrubados. E hoje. Se você for até a cidade de Memphis. Esta profecia da Bíblia foi cumprida. Os ídolos foram derrubados. E Ezequiel capítulo 32, versículo 12 diz o seguinte. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos. Que são todos os mais terríveis das nações. E destruirão a soberba do Egito. E toda a sua multidão será destruída. A espada havia de vir contra o Egito. E o Egito seria destruído. Os seus tesouros seriam saqueados. E quando você visita aqueles templos do Egito hoje. Os ladrões de tumbas. Eles foram até aqueles templos. E eles roubaram todas aquelas riquezas. Essa nação que era tão poderosa no passado. Hoje ela não tem mais a glória do seu passado. Porque a Bíblia diz. Em Ezequiel 32, versículo 15. Que a terra do Egito estaria em desolação. E que ela seria despojada da sua plenitude. Essas profecias foram cumpridas. Os ídolos de Memphis foram destruídos. E vejam que o Egito é praticamente um deserto. A sua riqueza foi levada embora. A Bíblia não faz adivinhação. Você pode ter confiança na Bíblia. Neste livro. Profecias que têm séculos de idade. Elas foram cumpridas nos nossos dias. Os desertos do Egito. Os seus monumentos abatidos. Reveal a verdade e a precisão da palavra de Deus. E os ventos varreram as areias dos desertos egípcios. E Ele.